Bom dia a todos, esses dias eu fiz um vídeo dessa árvore aqui ó, já tava toda branca, olha só que maravilha que está hoje, essa daqui é a fruta do sabiá, carrega demais, 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 eu vou plantar essa daqui no tamborzinho de 200 litros, ou melhor, eu corto de 200 litros, corto pelo meio e faço o vaso, daqui uns dias ela vai estar toda amarela, olha só que coisa maravilhosa, a fruta do sabiá atrai mais de 50 espécies de pássaros, vai ficar um pouco de barulho que o vento está forte aqui, espero não incomodar, que é ruim assistir um vídeo cheio de barulho, eu vou colocar essa aqui no vaso, não dá para deixar aqui, que aqui vão construir, eu sou obrigado a atirar, que coisa linda, está com uns 3 metros de altura, muda já tem bastante, qualquer muda, qualquer coisa, alguém precisar de muda, é só entrar em contato comigo, vou deixar meu zap na descrição do vídeo, o meu site também, agradeço a todos que me seguem, até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo.